Então é isso pessoal, vamos deixar aqui hoje a comidinha aqui do nosso filhotinho que está aqui abandonado no meio do lixão, o lixão que se encontra aqui no Distrito Industrial de Petrolina em Pernambuco, aqui é o maior lixão de Pernambuco, encontra-se aqui em Petrolina, no Distrito Industrial, você vê ali nossa água e a ração, a ração está misturada com um pouco de comida, porque a ração tem mais nutrientes do que a própria comida, a comida está quentinha, gostosinha, fresquinha, a ração está nova, nosso filhotinho está escondido porque ele ainda tem medo, está sozinho aqui no meio do mato, como ele fica imóvel a gente não consegue nem ver ele, aqui está muito sol, o sol está se pondo, hoje são 23 de 10 de 2020, aproximadamente 5 e meia da tarde, 4 e meia, quase 17 horas, ver se eu venho aqui amanhã de manhã fazer mais uma interação com ele, porque ele precisa dar essa atenção, passar aqui no meio, aqui é um lixão no meio do mato, onde as pessoas vêm trazer sacolas de lixo, lixo túlio, lixo doméstico, a gente consegue ver ele por aqui, quando eu cheguei ele correu para se esconder, eu sei que daqui a pouquinho ele vai voltar para comer, olha só, nós temos aqui o mandacaru, é um cacto, uma planta, uma vegetação típica aqui do nordeste, mas é um mandacaru de lixo, muitas árvores típicas do nordeste, todas elas, em vez da fruta, ela dá sacola plástica, nasce lixo dessas árvores, queria saber cadê os outros filhotes, acho que todos morreram, só ficou aquele, tivemos aqui muitas cenas de filhotes que morrem, e a gente não tem muito o que fazer, né? Infelizmente a política pública de Petrolena não prevê castração dos animais, então eles acabam se cruzando e enchendo de filhotes, e os filhotes a gente passa e vê a situação que eles vivem, é uma situação muito deprimente, é muito humilhante para o animal, muito triste. E a gente passa por aqui, vê tudo isso e não pode fazer absolutamente nada, porque são tantos filhotes que não tem como a gente sozinho dar conta. Algumas pessoas, algumas ONGs, são ANG, ainda se propõem a tentar ajudar, mas não era o suficiente. Infelizmente a castração ia ser a solução. Para evitar todos esses maltratos, porque a comida dele, que daqui a pouco ele vai aparecer, ele está escondidinho ali, não dá para ver daqui. É muito triste. Isso aqui tudo é lixo, gente, olha. A gente trafega no meio do lixo mesmo. É lixo doméstico com... Tudo que você possa imaginar, que você coloca dentro de um lixo, está aqui. Aqui é o outro lado, aquele mandacaru, né? E o Anaken é outro mandacaru. Filhotinho, cadê você? Hein? Tu está escondido, é? O engraçado é que ele adotou aquela espuma de colchão. E ele dorme aqui nessa espuma. Essa espuma que você pode ver aqui, é onde ele passa as noites. Cara, é muito triste. Vou botar essa caixa aqui, ó. Uma caixa vazia aqui. Vou botar aqui, que se ele entender que se fizer frio de noite, de repente ele vai para dentro da caixa. E vai fazer frio de noite. Bom, pelo menos água e comida ele tem. Amanhã de manhã eu volto aqui para trocar. Esperar que nenhum cachorro grande apareça para comer ele, né? Infelizmente tem muito cachorro aqui no meio do lixo. E é como pessoas, né? Aquelas pessoas que vão para o lixão, catar comida. O processo é o mesmo. Aqui os cachorros vêm para cá para encontrar resto de comida, para ver se dá para comer alguma coisa. Aí encontram os filhotes e comem os filhotes. Então é isso. Vamos encerrar por aqui. Amanhã de manhã a gente volta. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser.